Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo bem curtinho, então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games, me ajuda a pegar 29 mil inscritos, que é a nova meta do canal. Aqui tem alguns prêmios de drops que eu ganhei assistindo as partidas do competitivo ao vivo. Do EU Masters eu consegui diversas cápsulas de esportes e na LCS, além das cápsulas de esportes, eu consegui um baú Hextech mais chave. Como ganhar prêmios de drops da final do EU Masters? Assista ao vivo a final do EU Masters no dia 7 de maio, hoje, às 12 horas, em loysportes.com. Não vale reprise, logado com a sua conta da Riot. Também vale pelo celular. Quais prêmios eu vou ganhar? Nenhum prêmio é garantido, depende da sorte. É possível ganhar baús Hextech? Sim, existe a chance. Inclusive por ser final, a chance é maior de dropar um baú Hextech. Boa sorte, assista os drops e quem sabe você consegue um baúzinho. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!